Legal, em Florianópolis também tem um projeto semelhante, tomara que dê incerto E olha, ninguém aguenta mais ouvir falar de violência contra as mulheres Escuta essa, os vereadores de Criciúma, no sul do estado, aprovaram um projeto de lei que deve dar então mais segurança para as mulheres que precisam andar de ônibus pela cidade Para começar a valer, a medida depende apenas da aprovação do prefeito Em Santa Catarina, a cada três horas, uma mulher é vítima de estupro Os dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública apontam ainda que a cada hora, cerca de cinco mulheres registram queixa por ameaça No ano passado, foram 48 mil registros, estatísticas que assustam a população feminina Minha filha faz faculdade, eu vou buscar ela todo dia, às 10h40, na parada de ônibus e a gente sempre tem um certo receio Você tem medo de sair à noite? Tenho Por quê? Porque está muito perigoso E pensando na segurança das mulheres, a Câmara de Vereadores de Criciúma aprovou um projeto que permite que elas possam desembarcar dos ônibus em qualquer lugar, depois das 10h da noite Quem depende bastante também de ônibus à noite é muito bom Porque, afinal, está tão perigoso, né? A medida vale apenas para os ônibus de cor branca, já os amarelinhos, não As mulheres não desembarcando na parada, fica mais difícil também para os criminosos planejarem qualquer tipo de crime Eles não sabendo onde elas vão desembarcar, fica mais complicado de fazer esse planejamento O projeto segue agora para a sanção do prefeito Criciúma não foi pioneira no projeto Em Florianópolis já existe a lei que dá direito a idosos, gestantes, pessoas com crianças de colo e deficientes A descerem do ônibus onde quiserem e a qualquer hora do dia